A história da BR-381 começa na época dos Bandeirantes, século XVII. O caminho percorrido pelo Bandeirante Fernão Dias lembra em muito o traçado da atual rodovia. A Fernão Dias corta 33 cidades e cerca de 200 mil veículos passam por ela diariamente. A rodovia foi inaugurada em 1959 e o presidente Juscelino Kubitschek esteve em Pouso Alegre para a solenidade de inauguração. Porém, a obra estava inacabada. Apenas 34% do seu asfaltamento estavam prontos. Apenas em 1961, a Fernão Dias teve sua obra concluída. A duplicação começou em 1995. Em 2005, o ex-presidente Lula esteve em Pouso Alegre para inaugurar a última etapa de sua duplicação. A estátua do Fernandão tem aproximadamente 20 metros de altura e foi esculpida por um artista carioca de nome desconhecido. Duas carretas transportaram a estátua, dividida em três partes, cabeça, tronco e membros, de Parada de Lucas, no Rio de Janeiro, para Pouso Alegre. Ela foi erguida em 1962. Na época, foi apelidada de Bonecão pelos funcionários do DNR. A paisagem do local onde se encontra a estátua, que antes era conhecida como Brasilinha, foi completamente mudada com a duplicação da rodovia. Curiosidade. Durante muito tempo, os bandeirantes foram encarados como heróis, desbravadores que contribuíram para a expansão de nossas fronteiras. Mas a pesquisa histórica revela uma realidade bastante diferente. Os bandeirantes teriam sido bandidos cruéis, que saqueavam aldeias indígenas e matavam inocentes. Fernão Dias, por exemplo, mandou enforcar o próprio filho, que teria liderado uma revolta. Nos livros didáticos, o bandeirante é retratado de duas formas. Ora herói, ora vilão. E você, qual a sua opinião? Pouso Alegre tem na entrada principal da cidade um herói desbravador ou um bandido sanguinário? Deixe o seu comentário. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri